Beijo com gosto de mel Meu amor, eu não sei o que você tem Tua pele me dá calor, seu carinho me faz sorrente Esse jeito de me olhar, que derrete o meu coração Fico louco pra te amar, é demais nossa relação Meu amor, é você tudo que eu quis Meu sorriso me faz feliz, tão feliz Eu te amo Meu amor, é você tudo que eu quis Meu sorriso me faz feliz, vem me beijar Beijo com gosto de mel Me leva que eu tô afim De ver estrelas no céu Floriz o nosso jardim Fico amarrado em você Quando me olha assim Adoro quando você chega pertinho Beijo com gosto de mel Me leva que eu tô afim De ver estrelas no céu Floriz o nosso jardim Fico amarrado em você Me olho é parceiro Adoro quando você chega pertinho E giro de mim Por favor Tô gostando demais de ficar com você Fico torcendo pra noite chegar Fico hurrando um clima entre eu e você Um mundo arrumado esse pra gente sonhar Tô gostando demais de ficar com você Fico torcendo pra noite chegar Sonhar com um novo dia Treinar os caminhos seus Me der sua alegria Vai ser como um beijo meu Sonhar com um novo dia Viver sua alegria Vai ser como um beijo meu Tô gostando demais de ficar com você Viver com o centro pra noite chegar Tornando o clima entre eu e você Olhando o romance pra gente sonhar Tô gostando demais de ficar com você Tô gostando demais de chegar Viver com o romance pra gente sonhar É mulher O metal ela liga querendo me ver Tava quase dormindo mas quis atender Quando ela quer ninguém segura Eu sei da fama dela e de tudo que fez Deixa eu ver na hora, chegou a minha vez Vou balançar essa estrutura Vamos lá no prato, já me beijando Puxando na rua, tava com o calor Tudo ficando quente, não passava gente Mas te pedi olho no improvisor Pedrinho embaçado, todo somado Direito pecado e ela vinha aí De farol aceso, de olhos fechados Enquanto ela tá louca, ela só quer pedir Pede na boca, pede na boca Só quer sentir outros diamantes pôr na boca Só quer na boca, só quer na boca E pede tanto que ela chega a ficar louca Pede na boca, pede na boca Só quer sentir outros diamantes pôr na boca Só quer na boca, só quer na boca E pede tanto que ela chega a ficar louca Foi tão gostoso te reencontrar Depois de tanto tempo sem te ver Será que rola alguma coisa no ar? Se você não tem nada a perder Que tal saímos para conversar? Vai ser legal se a gente se envolver É tão gostoso de te encontrar Depois de tanto tempo sem te ver Será que rola alguma coisa no ar? Se você não tem nada pra fazer Vamos sair pra gente conversar Vai ser legal se a gente se envolver Mas o problema é que a chuva tá caindo E eu vou ter que te abrigar Lá em casa A minha cama tá querendo novamente O teu corpo pra fazer Amor Mas o problema é que a chuva tá caindo E eu vou ter que te abrigar Lá em casa A minha cama tá querendo novamente O teu corpo pra fazer Amor Enfim Agora já é madrugada Já se encher E aqui O jeito é ficar com você E assim Eu posso dizer a verdade Que ainda resta uma saudade Guardado aqui dentro de mim Agora já é madrugada Já se encher E aí O jeito é ficar com você E assim Eu posso dizer a verdade Que ainda resta uma saudade Guardado aqui dentro de mim Foi tão gostoso te reencontrar Depois de tanto tempo sem te ver Eu posso dizer a verdade 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 É?